Eu te pego, ai, ai O Volta Redonda entrou na dança José Augusto empatou Quando Carlinhos partiu na velocidade Encontrou Wellington Man Wellington Man bateu pro gol Wellington Man Soca o tom e saiu para comemorar O segundo tempo continuou no mesmo ritmo De Wagner pra Rainer Pra Rafael Sobbs Pra Rede Rafael Sobbs Coloca no fundo da rede Até que nem foi substituído por Thiago Neves Que entrou e fez esse golaço Ih, que golaço Thiago Neves no ângulo Pro cobertura de fora da área Depois de misturar vários ritmos A decisão acabou com o clássico O Fluminense vai decidir com o Botafogo O segundo turno do campeonato carioca E vai...